Meus amigos, mais uma vez eu quero cumprimentar a todos vocês, quero pedir que você assista esse vídeo, compartilhe, porque o passo informações é muito importante e eu quero já falar diretamente a vocês acerca do último ato que aconteceu, que já é sabido de muita gente, que foi a demissão da minha esposa aqui, da DGN que há quase 5 anos ela trabalha na atual administração ligada à ação social e como coordenadora dos idosos aqui, ela que presta um trabalho com muita responsabilidade, com muita maestria mas como eu venho fazendo várias denúncias dessa atual administração por estar percebendo que existe muita irregularidade, eles de uma forma leviana, maldosa e perseguição política demitiram ela, pensando que eles iriam me calar ou que em algum momento eu iria recuar mediante as denúncias que eu tenho feito mas isso cada vez me motiva por saber que a gente hoje tem um prefeito, que ele não tem um olhar como deveria para a coisa pública e que age de maneira maldosa para tentar prejudicar as pessoas de uma forma direta mediante isso eu quero deixar bem claro que vou continuar apontando os erros, vou continuar denunciando errado as autoridades para que tome as devidas providências para que o honorário público seja usado de uma maneira correta e transparente conforme aquilo que nós todos queremos que moramos em Feijó são atos como esse, por exemplo, aqui nós temos uma empresa aberta no nome de Gabriel Barros de Lima, de 2018 essa empresa ela é responsável para prestar um serviço de publicidade mas eu detectei possivelmente não há nenhum funcionário e nem ninguém que preste serviço de publicidade então 2018, 2019, 2020 e 2021 essa empresa vem supostamente prestando serviços de publicidade sem ter funcionário e todos os meses a prefeitura paga exatamente esse valor aqui de 5.450 reais para esse rapaz que é filho do Gilberto Braga esse rapaz que recebe esse valor de 5.450 ele faz faculdade em Rio Branco então não tem, ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo e não existe funcionário aqui, então é muito suspeito e eu venho denunciando essas causas imoral aqui como também eu não poderia deixar de relatar desde 2016 a Secretaria de Cultura de Esporte, Cultura e Lazer ela tem as suas atribuições ela tem as suas arrecardações também que são feitas pelas pessoas que praticam esporte e nunca foi prestado conta e valores muito altos foram arrecardados e a gente procura uma bola, não tem procura atividades feitas, não tem por aquela Secretaria e eu estou também fazendo várias denúncias inclusive há um requerimento na casa pedindo a prestação de conta de todo o honorário público que foi arrecardado por meio da Secretaria que nunca foi prestado conta a sociedade de Feijó porque é pago a vuz e eles administram como se fosse eu de forma vergonhosa e imoral então são essas coisas que levaram a demissão dela mas eu quero deixar bem claro que eu vou continuar cobrando eu vou continuar fiscalizando eu quero deixar bem claro que essas coisas só me motivam a fazer, a cobrar o errado e fazer o que é certo e outras coisas também, para finalizar existem muitos na atual administração ligado ao prefeito que é ficando procurando pessoas ligadas a mim dizendo, pedindo para que eles se afastem a mim eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa de boa índole sou uma pessoa do bem e que eu, sobre as minhas costas não pesa nenhum crime ou nenhuma maldade ou não sou conivente com aquilo que é errado diferente do atual gestor do nosso município que já recebeu visita da Polícia Federal na sua casa graças a Deus que não foi a minha esposa que teve o seu celular levado pela PF não foi nenhum parente meu ou alguém ligado a mim então eles estão sendo investigados e foram levados do seu celular não é porque eles estavam fazendo obra de caridade para alguém não é porque há suspeita na administração pública porque há suspeita de mau uso do honorário público naquilo que eles têm aplicado e para vocês que andam procurando aqueles que são perto de mim eu vou deixar uma dica para vocês é melhor vocês terem cuidado com aquele que você está bajulando com aquele que você está todo dia puxando o saco porque a qualquer momento você pode também receber uma visita dessa e existem outras empresas e outros fatos aqui mais agravantes ainda que não é o momento de eu ainda trazer a clara para a sociedade saber mas no momento hábil eu estarei trazendo aqui para que vocês entendam que hoje nós temos uma administração que não é transparente e que não faz a coisa com legalidade meu muito obrigado que Deus abençoe conte com esse parceiro, com esse amigo e estamos juntos e aí e aí